Fala galera, aqui é o Gabriel e no vídeo de hoje vamos contar um mega evento da DC que terminou recentemente chamado de Absolute Power. Nessa saga temos a Amanda Waller com novos aliados poderosos tentando finalmente acabar com a presença de meta-humanos no planeta. Esse mega evento é muito importante porque é uma saga que a DC estava trabalhando há muito tempo desde o epílogo de Dark Crisis. E agora sim a gente tem essa história completa. Dos últimos anos pra cá o universo da DC passou por diversos eventos como a Crise Sombria, o Knights of Terror, o Beast World porém desde a Crise Sombria alguém estava observando os meta-humanos das sombras e esse alguém era Amanda Waller e agora ela resolveu entrar em ação. Então a linha cronológica dessa saga é o Dark Crisis, Planeta Lazarus, Knights of Terror, Beast World, Casa de Brainiac e agora sim, Absolute Power. Então, sem perder mais tempo, vamos começar. Parte 1, prólogo. Os acontecimentos de Absolute Power começam a acontecer a partir da HQ do Esquadrão Suicida Dream Team. Nela, pra variar, Amanda Waller monta uma nova Força-Tarefa X pra uma missão super secreta. Dessa vez o alvo é deter uma insurgência e a tomada de poder do governo da ilha de Gamorra. No passado, esse país tinha ameaçado o mundo com um exército de meta-humanos fabricados por eles. O grande diferencial nessa nova missão é uma nova integrante da equipe, a Nia Nau, conhecida como Dreamer. Entre os seus principais poderes é de ter visões do futuro. E essa personagem foi introduzida na CW primeiro e foi introduzida na HQ da DC algum tempo depois. E agora vem sendo um pouco mais importante. Dreamer não é uma vilã e sim uma heroína. Só que o problema é que ela tá sendo chantageada pela Amanda Waller, que ameaça revelar o refúgio de outros seres alienígenas que moram na Terra. Os chamados Partas. A Waller quer usar a habilidade de Dreamer de navegar pelos sonhos, como acontece lá no filme do Nolan na origem, para chegar na tal da ilha de Gamorra. Entre os membros dessa formação do Esquadrão Suicida estão a Arlequina e o Bizarro. Dreamer fica sabendo, através de uma visão, que a Waller planejava assumir o controle de Gamorra e interrompe sua missão recrutando a Arlequina e as forças militares de Gamorra para evitar que o resto do Esquadrão Suicida desativasse as defesas da ilha. Dreamer falha e fica inconsciente por causa do Bizarro. Contudo, consegue escapar pelo reino dos sonhos. E mais tarde, entra no sonho da Amanda Waller, em uma tentativa infrutífera de desviá-la de seu caminho. Amanda Waller deixa bem claro no seu sonho quais são suas intenções, que é de expor o refúgio de Dreamer e de seus alienígenas, e também de acabar com os meta-humanos da Terra. E justamente porque ela acredita que só assim a humanidade vai ter mais segurança. A Waller começa já a operar seus planos a partir da ilha de Gamorra. E manda o Esquadrão para Partas, aquele refúgio de aliens que Dreamer tentava proteger. Dreamer até consegue salvar alguns de seus conhecidos de uma horda de manifestantes anti-meta-humanos e aliens. Nia tenta explicar para o resto do Esquadrão sobre o grande plano da Waller, chamado de Poder Absoluto. E de que ela vem contaminando o público com opiniões contra os heróis e meta-humanos, armando seus planos há meses. E é aí que vem a pior parte. A Gamorra será a base da Waller, e servirá de prisão para todos os meta-humanos. Mas os integrantes do Esquadrão Suicida temem a Waller, e por isso não se comovem nesse plano de deter a mão da Waller. Isso desencadeia uma confusão que chega até a ilha de Gamorra, onde está Amanda Waller em pessoa. A Nia consegue escapar da Força-Tarefa X e vai até a Waller, com a intenção de matá-la para proteger seu pai e irmã. Ela recebe a ajuda do Bizarro, mas ele é morto pela Waller ao acionar a sua bomba na cabeça. Finalmente, Dreamer chega ao escritório da Amanda Waller. Contudo, em uma visão do futuro, Dreamer vê que seus pais foram injetados com dispositivos explosivos na NIT, e que os matariam se o coração da Amanda Waller parasse. Pega esse preparo da Waller. Então, na última edição dessa minissérie do Esquadrão Suicida, Dreamer mais uma vez acaba sendo forçada a fazer parte do Esquadrão, e a Waller agora tem acesso a seus poderes para serem usados como ela quiser. E aqui chegamos nos finalmentes do prólogo da saga Absolute Power. O alvo da Amanda Waller é o filho da ex-presidente da ilha de Gamorra, Jay Nakamura. Ele está na ilha de Gamorra, e sendo perseguido pela Waller, por talvez revelar o golpe que ela deu no local. Nia conhece aquele garoto, mas infelizmente, devido àquela chantagem da Waller, não tem outra opção se não capturá-lo. Isso é um golpe duro. E quando o jovem grita que Dreamer não é uma heroína, isso dá a determinação necessária para a Dreamer trair a Amanda Waller no futuro. Depois, a Waller usa a ampulheta do Comandante do Tempo para restaurá-lo à vida. Ela diz ao Comandante que os seus cientistas estão tentando usar esse item para reativar o vilão Fail Save, que vem lá da saga das HQs do Batman. E eles precisam do conhecimento do Comandante para isso. A Waller aqui faz todo um teatrinho para enganar o Comandante do Tempo. E ele, com todo o seu conhecimento, consegue reativar o nêmesis do Batman. Então, a Amanda Waller ordena que ele faça o mesmo com seis robôs Amazo, que eles recuperaram da prisão de Blackgate. Contudo, ainda faltava mais uma peça importante para o plano da Waller. E esse alguém era a Rainha Brainnick. Depois dos eventos de casa de Brainnick, a nave dela caiu na Terra, onde foi encontrada pelo departamento da Waller. Fail Save escaneia a Rainha e determina que seus sistemas estão completamente limpos, deixando-a com uma lousa em branco. E o que a Amanda Waller faz? Ela simplesmente realiza uma simulação dentro da Rainha Brainnick, onde foi a própria Amanda Waller quem criou a Rainha Brainnick. E com isso, ela educa a robô, mostrando como os metahumanos são perigosos. Essa é uma simulação de 20 anos para a Rainha Brainnick, mas que são apenas 20 horas no nosso mundo real. E a Waller consegue fazer tudo isso graças ao Fail Save também. E a simulação parece funcionar, pois quando a Rainha Brainnick emerge da câmera de simulação, ela chama a Waller de mãe, e que ela está pronta para salvar o mundo. Parte 2, Sem Poderes E agora sim começam as edições principais de Absolute Power. Um grupo de ladrões em Metrópolis tenta fugir, mas são parados pelo Superman. Ele oferece uma chance deles se renderem pacificamente, mas um dos bandidos atira no Superman em pânico. Por choque do Superman, as balas atravessam seu peito, e ele começa a despencar do céu. Pois é, o Superman está vulnerável. 28 horas antes, o Homem Animal e a Animal Girl retornam de uma viagem de acampamento, onde não tiveram acesso a nada de internet, e pousam em um parque de Keystone City. Sem saber de nada, eles estão surpreendidos por civis que fogem aterrorizados deles. E uma multidão enfurecida ataca o Homem Animal, gritando que é ele ou eles. É revelado que circula pela internet imagens geradas por IA de super-heróis destruindo cidades e massacrando civis. Isso já vem acontecendo há três dias, e a população inteira dos Estados Unidos está em pânico. No Planeta Diário, uma repórter chamada Lucille diz a Lois que eles precisam começar a relatar os ataques de super-heróis, pois o Planeta Diário é o único veículo de comunicação que não mostrou essas imagens. E a Lois, que nesse momento é a editora do jornal, se recusa a fazer isso, já que essas imagens não são verificadas. Então, Jimmy Olsen corre para o escritório da Lois e mostra uma transmissão ao vivo do site do Planeta Diário, na qual o Apolo aparentemente está destruindo uma série de prédios. A Lois diz que não autorizou ninguém a fazer essa live, e o Jimmy conta a ela que o sistema deles foi hackeado, e um agente externo está utilizando a plataforma deles para transmitir essa imagem falsa. Pois é, aqui essa história vai ter toda essa discussão de fake news aliadas com imagens de IA. E, obviamente, só tem uma pessoa por trás dessas imagens, e é a Amanda Waller. O departamento de soberania comandado pela Amanda Waller envia um relatório ao presidente dos Estados Unidos, admitindo o que fez. Ela insiste que os super-heróis são uma ameaça ao mundo e que instituirá um plano para detê-los. O presidente ordena diretamente que ela pare com essas imagens falsas, mas ela simplesmente ignora. Waller ordena que Failsafe inicie a fase 2 de seu plano, e ele mobiliza sua equipe de Amazos, agora denominada de Força-Tarefa 7. Enquanto isso, Cyborg e a Oráculo tentam conter essa onda de desinformação na internet, mas eles acreditam que isso é impossível, pois os vídeos estão sendo gerados pela rainha Branick, e que está operando atrás de um Firewall muito poderoso. Os super-heróis vão às ruas para resgatar as pessoas e criar uma contra-narrativa, e tudo isso coordenado pelo Batman. E eles se separam em diversos pequenos grupos por segurança. E é então que a gente volta para o início da história quando o Superman foi baleado. Depois de ouvirem o tiro, o filho do Super, John Kent, e o Superboy voam para pegá-lo enquanto Clark cai do céu. Assim que o pegam, eles vão em direção ao hospital, e o Superboy relata que o Superman perdeu seus poderes. Mas nesse momento, os dois também perdem a capacidade de voar e caem na Terra. É então que a Waller corta aquela transmissão de fake news, e realiza uma nova transmissão ao vivo, agora com ela falando. Em nome do seu departamento, Waller avisa que despachou a solução definitiva para parar os ataques de super-heróis. Ao redor do mundo, heróis e meta-humanos perdem seus poderes de repente. O Mr. Terrific e o Batman ficam chocados que a Waller agiria assim tão abertamente. E, simultaneamente, percebem que o propósito da desinformação era para atraí-los para o campo aberto para um ataque em grande escala. O Batman até chega a dizer que se a Amanda Waller está fazendo uma transmissão assim tão abertamente, é porque ela tem confiança que já ganhou esse duelo. A Força-Tarefa 7 se revela e ataca os heróis agora sem poderes. E podemos ver aqui que são os androides amazos personalizados com o visual de cada herói. É como se fosse a própria Liga da Justiça da Amanda Waller. Esse roubo de poder é tão abrangente que as pessoas que utilizam itens como o Anel do Lanterna Verde não conseguem mais operá-los. E não para por aí. Porque até mesmo usuários de magia não conseguem mais se lembrar como que é para lançar um feitiço. Até o Espectro é banido quando um dos amazos ataca a Liga da Justiça Sombria. O Batman transmite pela frequência privada da Liga da Justiça para que todos recuem nesse momento e que aguardem novas instruções. Contudo, nesse momento o Arqueiro Verde interrompe a chamada do Batman. Ele revela ao Batman que se juntou a Amanda Waller e que ela grampeou essa frequência. O que significa que os heróis estão isolados e não podem mais se comunicar. O Arqueiro Verde também diz que o departamento da Waller cortou todas as possíveis vias de fuga ou ajuda do espaço e também do microverso e de universos alternativos e de viagem no tempo. Caraca, mas ela pensou em tudo mesmo, hein? E viva o poder do roteirismo para permitir isso, hein? Para piorar, Lanterna Verde diz que esse roubo de poder é permanente mesmo que eles consigam destruir os amazos. Ao redor do mundo a Força-Tarefa 7 domina os heróis e os levam sob custódia com apenas alguns heróis conseguindo escapar ou se esconder. O último filho que é o nome do robô Amazon que atacou o Superman pega o John Kent e o leva para longe. Quando John acorda ele está em um laboratório ao lado da rainha Brainyck. O seu corpo agora está cheio de circuitos. Ao tentar entender o que está acontecendo John apenas pergunta quem sou eu? Pois é, a casa caiu para os super-heróis e caiu bem rápido. agora fica esse mistério envolvendo o Arqueiro Verde para saber se ele realmente traiu a Liga da Justiça pela Amanda Waller ou se vai ter um plot twist mais para frente com o Arqueiro Verde. Após o ataque da Força-Tarefa 7 os heróis estão em grande parte impotentes e dispersos. No entanto eles estão começando a formar uma resistência subterrânea ao regime da Waller. O Batman entra furtivamente na Torre dos Titãs procurando pelo Ciborgue. a única pessoa que talvez possa parar essas máquinas na Terra. Só que infelizmente Ciborgue foi infectado por um vírus de computador enquanto tentavam invadir os sistemas da Waller. Como tal a sua localização é óbvia e é apenas uma questão de tempo antes que a Waller envie alguém atrás dele. O Batman pergunta se o Vic descobriu alguma coisa e o Ciborgue diz que a Waller tem uma Mother Box e que ela está segurando em algum lugar ao sul de Gamorra. De repente o Paradise Lost que é o nome de um dos robôs amazos com os poderes da Mulher Maravilha aparece e ataca os heróis. O Batman tenta defender Ciborgue mas Paradise Lost o domina facilmente. Fail Save chama Paradise Lost de volta e eles vão embora com o Ciborgue permitindo que o Batman fuja. Então cortamos para o Barry Allen o único velocista ainda com seus poderes e a única forma de comunicação entre os heróis. Ele corre com uma mensagem para a Mulher Maravilha e a Diana pergunta se o Ciborgue está seguro e o mesmo responde que o Victor foi capturado mas que conseguiu localizar a fonte de energia da Waller. Ele então diz que irá recrutar a Mulher Gato para ajudá-lo a obtê-la. E agora cortamos para o Superman. Ele está na mesa de cirurgia na Fortaleza da Solidão. O seu estado é grave. Mr. Terrific e Dr. Meia-Noite lutam para salvar a vida do Clark. Os dois tentam de alguma forma mantê-lo vivo mas essa é uma tarefa quase impossível. Enquanto isso em Washington a Satana sem poderes é encurralada por dois soldados do departamento em um beco. De repente ela é resgatada por Mercy Graves pilotando uma aeronave da Supercorp. Mercy leva a Satana para a fortaleza onde os poucos heróis que ela conseguiu salvar se reuniram. O gladiador dourado e o besouro azul acusam um tornado vermelho de ser potencialmente uma ameaça já que ele é um androide e quase entra em conflito aqui mas o Superman emerge da sala de cirurgia e calmamente ordena que eles se afastem o que os dois prontamente obedecem. O Superman pergunta onde estão John e Connor ela se desculpa e começa a chorar contudo o Superman a abraça e diz que sabe que ela fez o melhor que pôde. E o Superman está usando o traje preto porque é aquele traje que consegue absorver melhor a energia do sol e pode até ajudá-lo a se recuperar. Então podemos ver que os esforços da cirurgia não foram em vão. O Superman diz que eles precisam de uma maneira mais fácil de levar as pessoas para a fortaleza do que a Mercy ter que buscá-las individualmente. A Zatanna diz que ela pode saber uma maneira os caminhos mágicos conhecidos como estradas sombrias. Com isso eles não só podem salvar as pessoas mas também se mover sem serem detectados. Só que para poder usar essa estrada sombria efetivamente eles precisarão do mapa de Mordro e Zatanna fala que o Superman é o melhor candidato para navegar pelas estradas pois elas respondem a morte e o Superman há pouco tempo estava perto da morte. O grupo então vai ao encontro com o Batman e a Mulher Maravilha para montar um plano e Mercy sai para resgatar mais pessoas inclusive a Lois Lane a pedido do Clark. Parte 3 A Resistência O plano da Waller deu super certo e nesse momento 80% da população de super-heróis está presa lá na ilha de Gamorra mas aqueles que ainda estão soltos são alguns dos principais heróis que temos incluindo os Titãs e a maioria da antiga Liga da Justiça. Amanda Waller então convoca um conselho de guerra para discutir como encontrar e capturar os outros heróis. A Rainha Brannick sugere mirar em seus entes queridos para atraí-los mas a Waller se recusa dizendo que essas pessoas são civis e que é o seu trabalho protegê-los. Ah! Finalmente encontramos o limite moral da Amanda Waller os parentes dos heróis. A Waller insiste que não é uma sociopata fazendo com que Dreamer e Failsafe troquem olhares estéticos. Na Fortaleza a Mulher Maravilha fala que a primeira coisa que eles precisam fazer é escolher um líder e infelizmente isso gera uma discussão entre os heróis Batman, Aquaman e Mr. Terrific pois cada um acredita que deveria ser o líder. O Asa Noturna interrompe essa conversa e no final ele que é colocado como líder. O Jake faz um discurso para os heróis reunidos dizendo que a Waller assume que eles irão se dobrar porque não tem seus poderes mas a sua obsessão em dominar o mundo significa que ela não consegue entender que eles sempre lutarão contra a tirania e a injustiça. Pega esse Dick Grayson sendo protagonista de uma mega saga da DC e o homem tem o dom para ser líder já que começa a distribuir tarefas para geral. Ele divide os heróis em equipes o Batman irá cuidar da Mother Box da Waller Superman e Zatanna tentarão obter ajuda do multiverso Canário Negro e as aves de Rapina extrairão o Arqueiro Verde A Mulher Maravilha e o Robin libertarão seus amigos presos na ilha de Gamorra O Superman ainda fornece aos heróis sem poderes o arsenal de armas alienígenas da Fortaleza e diz a eles que trajes táticos que vão replicar seus poderes estão em produção na Fortaleza Por enquanto apenas os trajes do Aquaman do Batman da Mulher Maravilha e do Wally West estão prontos Enquanto os heróis se preparam Mr. Terrific começa a trabalhar em um teletransportador para permitir que eles se posicionem sem serem detectados No entanto Jonathan Kent agora ciborgizado leva a Rainha Brennick para a Fortaleza A Rainha e John atacam e Dreamer segue abrindo portais pelos quais a Rainha joga os heróis Os Titãs vão atacar o John enquanto que o Superman tenta trazer o seu filho de volta O Global Guardian um dos robôs amados da Força-Tarefa 7 entra furtivamente pelo portal e começa a drenar os superpoderes dos Titãs Zealot o corta ao meio mas ele se conserta rapidamente O Superman não consegue alcançar o John e então Wally o incapacita com o Kriptonita O Batman tenta pegar o projetor da Zona Fantasma mas o Global Guardian o arranca e o arremessa na parede quebrando na hora O morcego utiliza armas sônicas embutidas em seu novo traje para parar temporariamente o Guardian Global e nisso a Mulher Maravilha e o Aquaman jogam um androide desativado através de um portal enquanto isso Dreamer assiste a carnificina o John parece quebrar momentaneamente a sua programação mas isso é apenas para atrair o Superman para perto para que ele possa infectá-lo com os circuitos da Rainha Wally arrasta John para longe do Superman usando a sua motocicleta e os joga a toda velocidade no bug do Besouro Azul John fica inconsciente e Wally cai da moto enquanto tudo isso está acontecendo a Rainha Brannick encontra a cidade engarrafada de Kandor ela tenta pegá-la mas o Aquaman no último segundo a destrói libertando os Kryptonianos miniaturizados que estavam ali dentro os Kandorianos se aglomeram ao redor da Rainha e começam a destruí-la por dentro no entanto ela é capaz de gerar uma explosão de energia solar vermelha e torná-los impotentes os heróis não tem outra opção se não fugir pelo teletransportador do Senhor Incrível e assim o Superman define para a Fortaleza da Solidão se autodestruir a Rainha Brannick agarra o Superman para impedi-lo de sair mas Dreamer ataca a Rainha gritando para ela deixar o Superman ir Dreamer diz que não compactuará mais com o plano de Waller a Fortaleza então explode aparentemente destruindo os dois já o John recupera momentaneamente o controle de si mesmo no entanto a Rainha rapidamente se recompõe e retoma o controle dele enquanto isso Arqueiro Verde está vasculhando as armas dos supervilões capturados no porão da Liga ele encontra a ampulheta do Comandante do Tempo e sorri dizendo acabou o tempo e com isso cortamos para o Steve Trevor que encontrou algo muito importante na base da Waller ele está disfarçado como um guarda do departamento e encontra um subnível da prisão onde supervilões estão sendo forçados a construir uma espécie de portal e falando em pessoas escondidas agora a história vai mostrar o que está acontecendo com o Hal Jordan ele está tentando reaver o seu poder de lanterna o Hal explora a prisão que contém vários dispositivos e armas que o departamento confiscou o herói decide usar alguns desses equipamentos para facilitar a sua fuga e entre esses objetos ele encontra o seu anel de lanterna verde contudo nesse momento Hal é confrontado por Jade Stone o amazo que possui os poderes de lanterna e que tirou os poderes do lanterna verde Alan Scott Jade Stone decide prender Hal que agarra a varinha do abracadabra e a usa para desaparecer em uma explosão brilhante assim que a luz desaparece Hal desperta em Temíscera onde é encontrado por Superman Batman e Mulher Maravilha eles também escaparam da captura do departamento e estão se preparando para um contra-ataque felizmente para eles o reaparecimento de Hal também lhes trouxe algumas armas que a Waller havia confiscado e agora cortamos para o arqueiro verde ele está desenterrando uma caixa que o caçador de Marte confiou a ele pois supostamente contém a arma mais perigosa do mundo e a chave para destruir a Liga da Justiça ele olha para dentro da caixa e o objeto dentro lança uma luz verde no decorrer da saga o Oliver ainda entrega os seus próprios amigos a equipe Arrow para Waller o arqueiro mostra ao professor Ivo os planos da Força-Tarefa 7 e Ivo diz a ele que os robôs possuem uma cronocura o que os torna efetivamente invulneráveis e o Oliver então o deixa ir mais tarde no porão da sala Oliver constrói um dispositivo misterioso usando a ampulheta do comandante do tempo e o conteúdo da caixa do caçador de Marte Canário Negro Zatanna e a Doutora Luz aparecem ali pelas estradas sombrias e a Canário exige que o Oliver se explique pela sua traição e o arqueiro diz que está fazendo o que precisa ser feito pela família deles e ativa o alarme de intruso Dinah diz a ele que eles estão prestes a invadir Gamorra e pede que ele vá com ela mas o arqueiro verde se recusa e as heroínas vão embora depois disso a Waller chama o Oliver para a sala de controle e diz a ele que a guerra está chegando parte 4 o último ataque a rainha Brainiac fez John Kent procurar pelos heróis e vilões no planeta a Waller ordena que Failsafe e a rainha comecem as operações globais o Doutor Meia-noite acorda na praia de Temícera e descobre que o Global Guardian tirou sua habilidade de enxergar no escuro o deixando realmente cego a Zanoturna e o Mr. Terrific vão até a praia para se reunir com o Doutor Meia-noite e os outros heróis que chegaram lá quando se teletransportaram Terrific explica que escolheu Temícera porque o seu campo de camuflagem mágico a esconde dos sentidos kriptonianos e a Núbia relutantemente permitiu que eles ficassem por um curto período de tempo Zillot pergunta a Wally West se ele ainda tem a kriptonita que ele pegou da fortaleza ele cautelosamente admite que sim e os outros exigem que ele entregue para usar caso John os encontre mas Asa Noturna encerra esse papo imediatamente dizendo que o John é uma vítima e não um inimigo ele diz aos heróis restantes que a última coisa que a Waller espera é um contra-ataque e que eles vão revidar com força Hal Jordan entrega as armas que pegou da base da Waller para colocá-los em uma força nivelada com a força tarefa 7 nessa altura do campeonato o Dick Grayson já está possesso com tudo que a Amanda Waller está fazendo e isso não vem só dessa saga também vem da saga anterior o Beast War daquela saga do Mutano que também teve uma treta do Asa Noturna com a Waller Asa Noturna designa Wally West e Hal para retornarem à sala da Ordem e recuperar qualquer informação sobre os Amazos que conseguirem ele também manda uma equipe liderada pelo Aquaman para se infiltrar na OSS Rive e extrair o comandante do tempo John Starr o resto dele se teletransporta para tentar resgatar qualquer herói que ainda não foi capturado enquanto que um outro esquadrão liderado pela Dona Troy ficará para trás para proteger a ilha de Temícera já o feio Save e a rainha Brainiac começam a sequestrar metahumanos estrangeiros de seus países de origem violando a soberania desses estados após os dez grandes serem capturados o governo chinês ordena que o ministério da autossuficiência responda à agressão americana injustificada mas antes que eles possam fazer qualquer coisa Feio Save invade a sua sede ele anuncia que o departamento de soberania se separou dos Estados Unidos e que agora é uma potência mundial independente ele arrogantemente diz aos chineses que eles deveriam agradecer ao departamento por combater a ameaça global dos metahumanos e revela que a rainha Brainiac roubou todos os seus dados confidenciais implicitamente ameaçando usá-los caso a China tente impedi-los pois é já deu pra ver que a Amanda Waller tá completamente fora de controle já não tá nem mais obedecendo os Estados Unidos é só a razão dela já até criou um país só pra ela enquanto Feio Save voa de volta para Gamorra a Waller liga pra ele dizendo que a Força-Tarefa 7 não está operando com a eficiência máxima Feio Save executa um diagnóstico remoto e descobre que os Amazos absorveram traços de personalidade dos heróis dos quais roubaram os poderes o Flash Barry Allen recebe uma ligação de alguém falando para um modulador de voz e que lhe diz para ir até a ilha Gamorra para os níveis mais baixos da prisão o mais rápido possível o Barry então vai até lá e consegue despistar o Amazon Velocity na corrida e assim ele avança para a ilha enquanto isso a equipe do Aquaman entra na OSS Reve mas encontra o bizarro Arthur e Wonder Girl tentam segurá-lo enquanto o besouro e Tornado Vermelho vão atrás do Comandante do Tempo e conseguem libertá-lo de sua cela a Black Alice tenta detê-los mas Yara Flor a brasileira a atinge por trás Dead Eye corre e atira na cabeça do Tornado Vermelho e os heróis recuam para o portal com o Comandante do Tempo e a missão para conseguir pegar o Comandante do Tempo foi um grande sucesso mas teve essa grande casualidade que o Tornado Vermelho está prestes a morrer ou ser desativado enfim ele é um androide a Waller e o Arqueiro Verde assistem a isso em uma tela o Oliver fala que não importa o quanto que a Amanda Waller divulgue falsas informações ela não pode enganar a todo mundo os heróis sempre irão inspirar mais pessoas a imitá-los de volta a Temícera Artemis e Io ajudam o Mr. Terrific a montar uma armadilha mágica no entanto a Rainha Brennick se projeta através dessa tecnologia tendo rastreado a Iado Tornado Vermelho até a ilha ela e John Kent atacam a ilha e a Grande Barda tenta atirar em John com uma bala de Kriptonita mas Asa Noturna consegue arrancar a arma de sua mão é revelado que ele e o Mr. Terrific secretamente armaram algo e provoca o John a atacá-lo no chão e assim que o John pousa ele aciona uma armadilha e toda a magia de Temícera explode em seu corpo o livrando dos circuitos da Rainha a vilã tenta recuperar o controle sobre John mas o John se aproveita do elo que ele tem com a Rainha Brennick para enviar todas as suas memórias de super-heróis e a verdade do que eles fazem para a mente da Rainha e com esses dados conflitantes a Rainha congela e falha pois é não deu para a Rainha Brennick até que foi um pouquinho fácil derrotá-la a Waller grita de raiva com John por machucar a Rainha e ela assume diretamente o controle da Rainha Brennick e tenta novamente matar John mas Batman agora com a caixa materna surge e a usa para enviar a Rainha Brennick para Plutão Superman também chega ali junto com a Zatanna e abraça o seu filho a maga revela que eles encontraram os caminhos sombrios e agora podem se mover sem serem detectados já o Wally também retorna com informações técnicas detalhadas sobre os Amazos o Asa Noturna fala que essa é a hora deles levarem a luta até Amanda Waller mas é nisso que ele percebe que o Batman não está ali o Morcegão na verdade está atrás do Comandante do Tempo e o impede de fugir é nisso que ele diz que irá ajudar a restaurar os poderes roubados dos heróis no centro de detenção de metahumanos em Gamorra Barry encontra a ponte multiversal e um mapa do multiverso ele percebe que a Waller está construindo um exército multiversal e um bando de velocistas malignos de todo o multiverso o ataca por trás pois é a Waller tinha esse truque na manga que era a carta do multiverso já o Steve infiltrado na base da Waller é descoberto por ela e ele acaba sendo encontrado pela Diana e o Robin que estavam nessa prisão os três se reúnem dentro da prisão secreta da Amanda Waller eles vão passando pelas seguranças até invadir a instalação onde estão os outros metahumanos tem um momento BRS da Diana onde ela encara vários agentes e mostra que mesmo sem poder ela dá conta do recado ela ganha tempo e o Damon se infiltrando nos comandos da prisão liberta os heróis de suas celas a Diana é até ferida mas todos conseguem escapar facilmente da prisão cortesia do portal para as estradas sombrias feito pela Zatanna o Steve Trevor volta para a prisão para encontrar qualquer um que tenha ficado para trás enquanto ele tenta ajudar Frankenstein os dois são pegos por um esquadrão de soldados do departamento e imobilizados por tiros percebendo que é improvável que ele saia Steve liga para a Mulher Maravilha para avisá-la que a Waller tem recrutado vilões de universos paralelos para o seu exército pois ela planeja aprisionar todos os super-heróis do multiverso caraca mas é grande o ego dessa Amanda Waller não basta prender os heróis da terra não tem que prender os heróis do multiverso então tá bom a Waller ordena que todas as forças do seu departamento se regrupem na Ilha Gamorra esperando um ataque total dos heróis apesar dos contratempos ela espera ser capaz de segurar os heróis com seus soldados e a força-tarefa 7 Waller faz com que o feio save ative o portão multiversal para usar o seu trunfo nas estradas sombrias os heróis discutem o plano final o Hal Jordan segue sozinho para lidar com o portal multiversal enquanto que o resto dele se reúne para um ataque frontal asa noturna fala para o Airwave ficar perto dele e o Batmos envia com a caixa materna para Gamorra e ali eles atacam os defensores do departamento o Sargento Steel que é o cara que comanda a primeira linha defensiva se gaba dizendo que estão em maior número que os heróis mas é aí que vem a pegadinha quando os soldados tentam disparar suas armas elas saem pela culatra e a Waller exige saber o que está acontecendo e então percebe que o Arqueiro Verde se foi e grita atrás dele enquanto isso no porão do centro de detenção Perry Allen tenta lutar contra os três velocistas malignos Johnny Quick ativa o portal para trazer o exército multiversal da Waller para a Terra Zero asa noturna faz John Kent carregá-lo até a localização da Waller enquanto o resto dos heróis servem de distração para o Batman cumprir o seu objetivo no porão os vilões de todo o multiverso começaram a passar pelo portal mas o Lanterna Verde aparece ali e cria uma barreira o segurando Barry dá um soco nos velocistas e corre para desativar o portal mas para ele isso é um pouco difícil porque ele não reconhece essa tecnologia o problema é que a barreira do Lanterna Verde começa a achar e ele clama por reforços no ataque frontal a gente chega a segunda linha defensiva da Amanda Waller e essa daqui já é mais complicada pois se trata dos robôs amazos da Força Tarefa 7 eles ordenam que os heróis se rendam e obviamente que eles se negam e começa a porradaria enquanto isso John e a Ásia Noturna invadem o centro de comando da Waller mas ela tem um pedaço de Kriptonita para manter John afastado Batman Besouro Azul e o Comandante do Tempo entram furtivamente no laboratório de eletrônicos no centro de detenção eles encontram o dispositivo que o Arqueiro Verde estava construindo e o Comandante do Tempo o conclui e com isso eles poderão remover a habilidade de cura cronológica da Força Tarefa 7 e reverter suas linhas do Tempo individuais para antes de roubarem os poderes dos heróis no entanto Paradise Lost os ouve e os ataca quando eles tentam implantá-lo no porão a Família Flash corre e junta sua Força de Vontade com uma Lanterna Verde reforçando aquela barreira sobre o portal e agora retornamos para a Sala de Controle Fail Save está ali e restringe o Asa Noturna Amanda Waller fala que vai matar todos os super-heróis para acabar com o caos no entanto o Arqueiro Verde está ali e pega o dispositivo temporal carregando-o com uma flecha e atira no Paradise Lost isso cria uma reação em cadeia que devolve os poderes roubados aos heróis embora essa ação seja imediata as transferências não são perfeitas e algumas pessoas receberam os poderes trocados como é o caso da Fogo e Gelo a Waller vê isso e tem um colapso nervoso é então que Asa Noturna diz que acabou mas Amanda Waller não se rendeu e saca uma arma planejando matar pelo menos o Asa Noturna e escapar pelo Portão Multiversal no entanto Dreamer salta de um portal e dá um soco em Waller no chão revelando que ela se escondeu nos sonhos de John Kent após a explosão da Fortaleza da Solidão por isso que a Dreamer não tinha aparecido mais na história o roteirista conseguiu encontrar essa maneira dela escapar daquela explosão os heróis agora com os poderes novamente destroem facilmente a Força-Tarefa 7 e o Oliver revela que estava trabalhando disfarçado dentro do departamento ou seja o nosso arqueiro verde ainda não traiu seus ideais os heróis então correm para o porão para ajudar a conter os vilões invasores do multiverso o Barry diz que se ele fechar o portão eles serão cortados do multiverso para sempre mas o Superman diz que eles não têm escolha e Barry desliga o portal fazendo com que o painel de controle exploda de volta à sala de controle a Waller fala que mesmo que os heróis a derrotem ela ainda enganou o mundo inteiro com suas filmagens falsas e o governo do mundo os expulsaram do planeta por sua causa Asa Noturna calmamente escuta isso e fala esse foi o discurso do vilão e nisso revela que Airwave esteve invisível com eles na sala o tempo todo e simplesmente transmitindo por live para todos os dispositivos do planeta Terra e agora que o mundo sabe que tudo isso foi uma armação da Amanda Waller o plano dela acabou o que acaba sendo irônico porque a Amanda Waller sempre fala que não é uma vilã que ela está ali pelo interesse dos Estados Unidos ou da população mas no final acabou agindo como uma verdadeira vilã clichê 48 horas depois os Flashs se encontram e Jay e Wally confirmam que o seu acesso ao multiverso foi cortado Barry revela que seus poderes se foram enquanto isso a Waller acorda em uma cela de prisão Dreamer que está do lado de fora diz que a Waller foi condenada a prisão perpétua em confinamento solitário em Belle Rive o que é mais uma ironia para essa Amanda Waller a Waller presunçosamente prevê que ela pode facilmente negociar ou chantagear a sua saída com as informações secretas que ela tem sobre todos os heróis do mundo mas quando Dreamer pergunta a ela onde fica a bate-caverna a Waller simplesmente não sabe responder Dreamer continua fazendo perguntas rápidas sobre os heróis e para o seu choque a Waller descobre que ela não consegue mais se lembrar de nada é revelado que Dreamer truncou essas informações logo abaixo da mente consciente de Waller então ela sempre estará à beira de se lembrar mas nunca será capaz de fazê-lo assim como aquele sonho que você lembra mas não lembra exatamente Dreamer vai embora dizendo a Waller que ela passará o resto de sua vida lutando e falhando em lembrar de todos os segredos que ela acumulou ao longo dos anos a tortura final para um agente de inteligência maníaco por controle pois é não sei se vocês passaram do limite aqui porque tirar as memórias dela é uma parte de quem ela é um pouco de lavagem cerebral aqui mas enfim fizeram isso com a Amanda Waller mas não deixa de ser uma vingança pessoal da Dreamer porque no início da história teve a tortura e agora tem uma inversão dessa tortura já a fortaleza da solidão está sendo reconstruída o arqueiro verde chama Superman Batman e Mulher Maravilha para o Monte da Justiça a sede original da Liga cada um deles o repreende por suas ações e as consequências isso porque vários heróis estão gravemente feridos e o Tornado Vermelho pode estar morto os poderes de várias pessoas foram alterados pela transferência de energia e o mais importante ele fez esse planinho secreto sem informar ninguém o arqueiro verde admite que tudo isso é verdade mas se defende dizendo que todos cometeram erros porque estavam sozinhos e não são mais um time arqueiro fala que o mundo precisa de uma Liga da Justiça e sugere reformá-la como uma organização ainda maior e os heróis revelam que já estão trabalhando nisso mostrando a eles o plano para um novo satélite de torre de vigilância e aqui termina a saga Absolute Power os desdobramentos dessa saga realmente vão ser muito importantes pela questão dos poderes alternados mas principalmente pela volta da Liga da Justiça o que a gente não tem há quase dois anos agora falando dessa saga eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com ela essa ideia dela usar fake news para tentar mudar a opinião pública sobre os super-heróis é bem legal é só que da metade da saga isso é deixado de lado e a Waller vira um vilão super clichê com o plano mais megalomaníaco possível prender todos os super-heróis do multiverso caraca não too much sinceramente né mas também é só a minha opinião até por isso eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui e se querem mais sagas como esse vídeo galera eu agradeço todo mundo que acompanhou o vídeo até o final muito obrigado e dá-lhe descer e esse foi o vídeo da saga Absolute Power e aí gostaram não gostaram deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado gente e até a próxima tchau tchau tchau